Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Assim, não tinha acolhimento de família, todo mundo, tudo contra, tudo ia contra. Aí começamos a escrever o livro. Eu falei, vou pôr essa história no livro. Então, já que... Se eles vão me matar... Filho do Fogo. Filho do Fogo. Se eles vão me matar, eu vou deixar registro que isso existe. E que Deus também existe, que Deus é um poder maior. E começamos a escrever o livro sem saber se ia dar certo, se não ia dar certo. E quando o livro ficou pronto, de repente veio vindo pessoas, sabe? Olha, eu vou fazer a diagramação para você. Eu faço a capa. Deus mostrou isso à capa. É exatamente como a gente quer. E aí fomos à imprensa da fé para imprimir o livro. Lá o Parque Gráfico não faz por 10 livros. O mínimo era mil. Só que foi muito grosso. Você ia fazer volume 1 e volume 2. Então foram 2 mil livros. Nossa. E aí, eu lembro que o dono da gráfica falou para mim e falou, ok, imprimir aqui, né? Você vai pagar como? É, vou vender o livro. Mas quem é você para vender, né? Você não tem contrato com a editora, você não tem nada, não tem distribuição. Como é que você sabe? Eu falei para ele, olha, porque eu tenho certeza, porque Deus mandou escrever e eu tenho certeza que estou no centro da vontade dele. Meu pastor, na época, disse que não ia dar certo. Então, eu escutei muito, tudo negativo. Ah, vai ficar grosso demais. Brasileiro não lê. Isso aqui não dá. Não vai dar certo. Então, quem acreditou mesmo foi a minha esposa. A gente acreditou. Escrevemos, muitas vezes para placar fome. A gente escreveu primeiro no caderno, aí depois teve o computador, montava na época, montava o computador. E aí, escrevemos o livro. Aí, quando, de repente, do nada. Estou levantando da sala já. Não teve negociação, porque eu não tinha nada para oferecer. E aí, ele pegou e falou, olha, ok. Ah, bom, eu vou imprimir para você, só que você me paga 30 dias a data da entrega. É um compromisso de honra que você tem comigo. E eu assumi. Eu falei, ok. Eu tinha certeza de fazer alguma coisa. E acreditei. É gostado que essa fé sempre esteve presente dentro de mim. Aí, não foi um ato insano, foi loucura. Eu tinha certeza que aquilo que Deus ia abençoar. Ia dar certo, né? Ia dar certo. Então, eu queria deixar um registro, caso eles matassem, sei lá. De menos ficava um registro que existe esse tipo de seita, que é fato, que acontece. E que existe um poder maior que Deus para as pessoas não correrem atrás do vento. Não serem persuadidas por isso. Quer saber com a gente? Não. Então. Não é. Aí, escrevemos o livro. Aí, entregaram. E, meu, a gente não tem ideia de quanto é o volume disso, né? Porque o livro ficou grosso. Sim. E dois mil livros, assim. Por caramba. Lotou nosso apartamento. Aí, a gente já não tinha... Já era difícil pagar o aluguel ali, sabe? Já era apertadíssimo a gente. Era um bico aqui, um bico ali. Às vezes, ela fazia um bico de remoção de ambulância, né? Às vezes, eu fazia um bico, dava uma aulinha de Kung Fu. Aí, disseram que eu não podia mais dar aula de Kung Fu, porque era do Capeta, Arte Marcial do Diabo. Eu comecei a ser acompanhado pela Neusitioca. Porque a Isabela, era uma referência na época, né? De batalha espiritual, tudo. Então, ela me acolheu, né? Fez o chamado administrações, né? Mas as administrações foram boas. No meu caso, específico, né? Deus não precisa de nenhum ritual pra te libertar. Nada. Moisés não fez nenhum ritual. Ele saiu do Egito, berço do satanismo, nem um ritual de libertação. Outro ponto que eu quero entrar depois. Mesma coisa da Paulo, né? Perseguia cristão, não fez renúncia. Jesus também, quando ele defende a mulher adulta, né? Onde estão seus acusadores? Não faz desligamento de alma. Não tem nenhum ritual. Simplesmente vai no Pax Mais e acabou. Simples assim. É o amor de Deus. Né? Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? João 8, 36. Então, é simples, né? O homem cria os rituais. É pra valorizar até. Então, eu aprendi. Maldição hereditária, toda aquela coisa. Era o conceito que eu aprendi no começo. Depois eu vi que isso aí não tinha efeito, né? Se é maldição sem causa, não encontra pouso. Mas, enfim. Tava sendo acompanhado e nessa época da Neuza, sim. Aí oraram pela gente. Numa dessas orações tiveram uma revelação de que o meu pai seria um determinado político, né? Aí você faz uma revelação nessa num grupo de 15 pessoas, né? Acabou, isso só espalha, mas só espalhar, né? Mas nada a partir de mim. Ah, Deus mostrou. Mas eu não lembro nada disso. Mas Deus disse. Então, eu não vou discutir com Deus. Né? E me deram um nome. Falaram, Deus tá mudando o seu nome. Mudou de Jacob pra Israel e tal. Me fala, tá mudando o seu nome de Marcelo pra Daniel, que é o senhor meu juiz. E Mastral de Mastrângelo, né? Da ascendência italiana que eu tenho. E deu o nome de Isabela, né? Fazendo alusão a Isabel, a mãe de João Batista. Então... O nome dela não era, né? Era a Cíntia. 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 Então, aí, ok. Então você nos acompanha. A gente cria nessa questão, né? Era com a nossa cobertura espiritual. É, o Gérida Cardoso, da Shekinah. Então, aí, nesse... Em paralelo aí, escrevemos o livro. O livro ficou pronto. 30 dias da data da entrega. Faltava... Nós mudamos pro Vale da Benção. Né? A gente saiu do apartamentozinho. Né? Fomos pro Vale da Benção. A gente achou que a gente tava mais protegido lá. Pensando em um ambiente espiritual mais forte, né? A Benção. É, Arsariguama. Missão Antioquia, do pastor Jonathan. Né? Lá tinha uma salinha de oração também, né? Uma casinha de oração. Que foi o meu refúgio. Às vezes, no meio da madrugada, a gente ficava apavorado. Assim, ela orava, né? Trazia uma paz, um conforto. E Deus trouxe muitos pequenos milagres pra gente ali. Muita coisa aconteceu lá. Lá eu tive muitas experiências com Deus. E fortaleceu a minha fé, né? E aí a gente foi vendo. Quando faltava, assim, três dias, eu não tinha vendido nenhum livro. Levei livro na igreja, né? Que eu fazia parte, né? Nenhum? Nenhum. Porque o meu pastor era candidato a um cargo político. E ele ainda falou pra mim, olha, não fala pra ninguém que você é membro dessa igreja. Porque vai pegar mal pra minhas eleições aí, né? Porque vai dizer que tem um ex-satanista na minha igreja. Sabe? Vai pegar mal pra mim. Então, assim, era meio personal não grata, né? Então, não tinha o acolhimento ali que eu esperava, né? Então, eu acabei deixando nas mãos de Deus. Faltando três dias pra pagar o negócio. Venci a segunda-feira, né? Tipo, sexta-feira, nada. Não vendi nenhum livro. Dois mil livros no estoque. Não, vendi uns 20 na igreja. Foi muito. Nem calhado. Aí, de repente, a Neuza ia participar de um congresso e acabou não podendo. Ela era missionária da CEPAL. Ela foi pros Estados Unidos. Me cedeu o lugar dela. Era o congresso da Rebeca Abraão, né? A Rebeca Abraão tava bombando o livro dela aqui no Brasil e tal. Ela veio. E era numa igreja grande, num bom retiro. E cabiam cinco mil pessoas ali. Aí eu levei meus livros. A Neuza falou, ó, leva os livros. Você vai vender os teus livros. Levei todos os livros. Tudo que coube no carro mesmo. Tudo. Tinha no porta-luva tinha livro. Tinha livro em todo lugar. Eu tinha que olhar o periscópio, assim. Tava atrás, né? Então, e chamei uma molecada da igreja pra ajudar a vender, né? Uns oito moleques lá. Pra ajudar a vender o livro. Pensei que ia vender bem, né? Aí colocamos os livros lá e tal. Pessoas, olha, virou um balcão de informação. Porque ninguém sabia quem era, né? Aí diz, onde é o banheiro? Onde é a ficha do almoço? Onde é isso, né? E a barraquinha da Rebeca Abraão bombando. Tudo que ia dar livro dela. Vendendo. Se vendesse ali a caneta da Rebeca Abraão, vendia. Qualquer coisa com nome. Toalha. Toalha da Rebeca Abraão, vendia. Aí ninguém nada, né? Você tem colocado o telão na miúda ali já. Pois é. Aí eu tava chegando o momento de falar, né? E era próximo do horário que a Rebeca ia falar. Eu já tava bem cheio. E eu encontrei com ela numa salinha que falava atrás do altar. Só que eu não sei falar inglês. Ela tava sem intérprete, né? Mas acho que tinham falado alguma coisa de mim pra ela, né? E já tinham falado um pouco dela pra mim. Ela só se comunicou por olhar, né? Ela fez um sinal, assim, com a cabeça. Como dizia, fica calmo. Vai ficar tudo bem, né? Isso foi o que eu entendi. Aí quando eu fui subir no altar, a primeira vez que eu fui falar em público pra muita gente. Eu era desconhecido. Quantas pessoas na igreja? 5 mil pessoas naquele dia. 5 mil pessoas? 5 mil. Caraca. E ainda sempre tem aquele irmão, sabe, que dá aquela força. Olha, sabe quantas pessoas tem aí? Tem 5 mil pessoas. Eu falei, legal, o pessoal sabia disso. E ainda naquele evento, sabotaram o evento. São 3 mil de irmacedos. Teve, faziam sacolinhas de patrocinadores, sabe? Com caderninha de anotação, patrocinadores do evento, né? E aí sabotaram. Naquela época vendia revista pornográfica em banca, né? Os suecas, umas coisas pequenininhas assim. E jogaram nas sacolinhas, né? Então teve gente que ficou maluco lá. Achou que a culpa era dos organizadores. Então quem foi me apresentar, né? Que na época, acho que foi o Oswaldo Bertone. Acho que ele era da Renascera, bispo Oswaldo Bertone. Ele foi me apresentar, né? Falei, olha, não é a pessoa que vocês estão esperando, né? E assim, ninguém me sabia quem eu era. O Daniel foi falar, né? Ele é acompanhado pela Neuza. A Neuza tem acompanhado essa vida, né? E de repente quase que ele levou uma sacolada na cara. Porque jogaram, voaram, chutaram um palavrão lá. E passou o tristo dele. Falei, vou pegar uma população, uma galera que está nervosa. Puta, já. Não me conhece, né? Quer dizer, 5 mil pessoas. Primeiro isso que eu falo em público, né? Então eu entrei assim meio tremendo. Mas na hora, sei lá, fiz uma oração por mim mesmo. O Senhor me ajuda, né? E comecei a falar. Comecei a falar sem apontamento. O que veio na minha cabeça eu falei. Nem sei. Eu vou ter como ser um testemunho lá. Ah, eu não... É, na verdade eu falei um pouco a respeito que existe, sim. O satanismo no Brasil. Que não é só nos Estados Unidos. E falei de uma força maior. Falei do amor de Deus, do cuidado de Deus. E assim, eu não lembro os detalhes que eu falei. Porque eu falei sem apontamento. E eu estava nervoso. Você não tinha uma pauta, né? Não tinha uma pauta. Tipo, empurra e vai. E de repente quando eu estou terminando de falar, as pessoas estão levantando e já indo para comprar o livro. Vendi os 2 mil livros naquele dia. Honrei a gráfica. Mandei fazer outra edição. Eu banquei a segunda. A terceira recebeu o patrocínio da Claude Berger. Do Sérgio Sampaio e a Bete. Que na época era uma versão gospel da Natura. Hoje eles fazem óleo de unção. O bíblico mesmo, de verdade. Com os elementos do óleo de unção bíblico. Vem tudo de Israel e tal. E o perfume é maravilhoso também. E aí eles acabam vendo que... Como Deus fez, né? Patrocínio na terceira edição. Na quarta, um pastor que era da igreja que eu fazia parte. Tinha um editor. Uma editora que só tinha no papel. Falou assim, olha, eu te empresto o selo. Tem que ter aquele código de barras, né? Para você poder pôr na livraria. Então, começou ajudando ali. E a gente foi indo. Até que chegou uma hora que a editora mesmo começou a crescer. Parte dos livros eu achava justo, né? Você vende, você ganha. E a gente foi dividindo os lucros ali. E aí foi crescendo. Foi escrevendo outros livros. A gente foi tendo mais experiência. E foi indo. Foi uma jornada de fé. E nessa jornada a gente teve experiências muito fortes com Deus. E isso marcou.